Fala galera, beleza? Muito prazer, eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal Galera, antes de mais nada eu gostaria de pedir pra você que está nos visitando pela primeira vez Deixar o seu like e se inscrever no canal que vai nos fortalecer bastante Puder compartilhar com o vídeo com os amigos aí, vai nos fortalecer bastante, tá? Bom, pra você que está buscando atingir as suas conquistas aí pra entrar no vale oculto das serpentes Ou seja, por qualquer outro motivo, fazer simplesmente as missões de pedir do castelo de Bichéon Vamos lá, rapidamente, sem enrolação, as dicas pra concluir a estátua perigosa A missão de encontrar a estátua do Amanda perigosa Bom, basicamente, depois que você for teleportado aqui pro vale 2F da necrópole de Nefariox Você vai abrir o mapa, tá? Acabei de teleportar aqui, tá? Acabei de teleportar Você vai abrir o mapa, o mapa está aberto aqui, 2F, na necrópole de Nefariox Você vai vir pra essa região aqui vermelha, onde tem o boss, tá? Você vai colocar pra mover pra lá E aí você vai encontrar a estátua naquela região, rapaziada Bem direto, sem enrolação Mas já deixa o likezão se essa dica te ajudar, tá bom? Já compartilha o vídeo com os amigos, fortalece, se inscreve no canal Porque isso ajuda muito a nossa progressão, tá, rapaziada? Ajuda muito Também não sou um experiente no Mirfor aqui, mas eu tô adquirindo bastante experiência E depois de rodar tanto nas missões, eu falei Acho que eu vou compartilhar essa dica com o pessoal, porque ajuda bastante Bom, basicamente, quando você colocar pra se mover, você já vai conseguir ver a estátua ali Basicamente, você deve ir até ela E recolher a estátua aqui E completar a missão Rapaziada, se essa dica te ajudou, deixa o likezão novamente Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos É isso aí, um abraço e até a próxima Obrigado, sim